E aí galera, Alexandre Laps aqui, dando continuidade à análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise. É isso mesmo, a Capcom já liberou o gameplay de cada uma das armas. A gente já fez vários vídeos aqui no canal, analisando cada uma delas. E hoje a gente vai falar dos novos movimentos e mecânicas da Great Sword, ou Espadão. Não deixem de ver os outros vídeos também, tá bem bacana. As redes sociais do canal estão aí na descrição. As lives estão rolando lá na roxinha, é só procurar por LapsTV. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal. E para não perder nada, é só ativar o sininho do YouTube para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. Inicialmente eu vou deixar o gameplay rolando na íntegra, para que vocês possam assistir, tirar suas conclusões. Depois a gente vai assistir em câmera lenta, fazendo alguns comentários, e para a gente poder debater melhor, beleza? Vamos lá então. Take this! Take this! Are you ready? No more holding back! Vamos conferir agora juntos o gameplay. Ele já começa com um golpe aéreo, utilizando o cabinceto. Reposiciona e acerta um golpe carregado, de encontro na cabeça da Hachian. Utiliza um golpe horizontal, depois dá um encontrão com uma ombrada. Dá outro golpe diagonal, que pode ser utilizado para você sair ali do campo de ataque do monstro, e você sai causando dano. Depois ele vai utilizar as mecânicas de charge da arma, que continuam idênticas. Você tem três níveis de charge, até chegar ao nível mais forte, que é o True Shards Lash, que aparentemente ele conseguiu inclusive derrubar a Hachian, né? E a gente já fez uma análise geral da Great Swords hoje em outro vídeo aqui no canal, onde a Capcom liberou um gameplay da arma mais detalhado. A gente fez uma análise bem completa lá, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, ok? Mas boa parte do gameplay se mantém mesmo, como já foi no Monster Hunter Road Iceborne. A gente vai ter algumas mudanças agora com o cabinceto, que eu vou detalhar para vocês. Mas, de forma geral, melhorou muito a questão da fluidez, né? É uma arma que, apesar de ser pesada, ela ganhou bastante mobilidade agora com a utilização do cabinceto. E um dos maiores problemas da Great Swords que você tem, com certeza, é a questão de posicionamento, né? O momento certo para dar o seu ataque ou fazer o carregamento mais forte, que é o True Shards Lash. No Iceborne a gente teve algumas adições muito interessantes, né? Com a Clutch Cloud, você fazia o carregamento do True Shards Lash. Se por acaso o monstro mudasse de lugar, você dava um tiro com a sua tiradeira, reposicionava e aí conseguia redirecionar o ataque. Agora, com o cabinceto, aparentemente, com esse pulo que a Great Swords ganhou, você consegue se reposicionar também e dar uma mobilidade excelente, né? Tem muita gente que pega Monster Hunter, pega uma Great Swords da vida e já abandona o jogo porque acha que é pesado demais, né? Não entende a mecânica da arma, não entende que é para ser pesado mesmo, né? Tem outras armas mais leves, mas olhando assim, mesmo quem for jogar pela primeira vez, pode ser que se adapte melhor à Great Swords, porque ela está com uma agilidade, né? Tem uns movimentos muito bonitos, acrobáticos e toda essa força que ela já tem por natureza, né? Mas, dito isso, vamos agora aos novos movimentos aí que o cabinceto traz, que a gente ainda não entrou nesse ponto, né? O primeiro deles é o embanhamento potente e ele resolve um problema interessante também da arma, que é o fato de você conseguir embanhá-la de forma rápida, né? O que você vai fazer? Você vai utilizar o cabinceto na direção do monstro e nesse momento, ao final da execução do movimento, você já faz o saque da arma de forma ágil e ele é muito estiloso também, né? E aí você já entra em posição de ataque ao mesmo tempo E ao final desse movimento, você também ganha um aumento no seu poder de ataque por um curto período de tempo o que já vai te beneficiar durante o ataque seguinte que você pode utilizar, né? Você vai utilizar de forma estratégica, mas pra se posicionar, né? E pegar um monstro meio que num contra-golpe, né? Ele vai te atacar, você se reposiciona, já embanha e consegue um dano legal com esse aumento de ataque por um curto período de tempo que o embanhamento potente concede agora a Great Sword, ok? E o segundo movimento é o gume de caçadas Ele vai permitir que você faça um ataque de salto frontal Você vai ter que calcular essa distância também na hora de usar o cabinceto Se você calcular certinho, conseguir acertar um hit No monstro, logo em seguida, você consegue abrir uma nova árvore de combos, né? Você vai poder emendar aí com um corte poderoso energizado ou uma estocada cravada energizado no ar, né? Como eu falei com vocês naquele outro vídeo A gente já fez uma análise disso, eu mostrei que agora abriu novas possibilidades pra você chegar no True Charged Slash, ok? E uma delas é aqui fazendo a utilização do gume de caçadas E essa estocada cravada energizada no ar também vai ser interessante Resta saber se ela vai ser mais utilizada pra causar, por exemplo, dano de montaria, né? Capcom ainda não falou muito sobre a questão da montaria Mas eu acredito que a estocada cravada pode ter a ver com essa mecânica, ok? Essas novas mecânicas são muito positivas pra Great Sword Porque quando um monstro, por exemplo, é muito rápido Ou quando ele fica voando muito Também já traz uma correção Porque agora você pode usar golpes carregados no ar E pode tentar trazer esse monstro pro chão, né? Você ataca no ambiente dele Então se ele não quer vir pro chão Você vai até ele utilizando o cabo inseto Tenta ali um nocaute Derruba Traz a luta pro chão novamente E continua aí com os combos da GS, né? Assim como o martelo agora Dá uma renovada, né? Dá uma revigorada pra GS Contra monstros voadores, né, meus amigos? Então a gente tem correção de posicionamento E também um ajuste aí Nessa questão de mobilidade E na luta contra monstros voadores Eu particularmente gostei bastante Gostaria muito de saber a opinião de vocês Deixe nos comentários o que vocês acharam da Great Sword Não esquece de avaliar esse vídeo Com like ou dislike Se você não gostou Se você é novo por aqui Fica um convite pra se inscrever no canal Se puder compartilhar esse vídeo com outros amigos hunters Eu vou agradecer demais Você vai estar ajudando o meu trabalho Considere também se tornar um membro Basta clicar naquele botãozinho azul Se você curte o conteúdo que tá saindo por aqui E quer apoiar No mais, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui!